A cidade de Cajazeiras é conhecida como a terra da cultura e a nossa cidade abriga um dos maiores escultores do estado da Paraíba trata-se de Modesto Maciel uma figura que a gente conheceu um pouco do seu trabalho no seu ateliê inclusive o nome do ateliê é o Ateliarte onde abriga várias peças de artesanato até mesmo peças que foram criadas pelo mesmo e a gente conheceu um pouco do seu trabalho e você conhece também com a nossa reportagem da TV Diário do Sertão Modesto, estamos chegando ao final do mês de maio, mês mariano onde a gente sabe que a igreja católica cultua assim, de forma mais especial ainda a Virgem Maria tem recebido muitos trabalhos aqui no seu ateliê no tocante, há imagens para fazer a restauração Modesto? Ah sim, tem sempre aparecido a gente está com série de trabalhos aqui para restaurar e vem sempre trabalho aqui, toda a região essa aqui foi concluída agora essa aqui é da cidade de triunfo, a restauração e a gente está aí, dando sequência ao trabalho dando continuidade Modesto, nós sabemos que o Brasil passou por uma grande crise financeira uma crise econômica e também uma crise política a crise afetou também a cultura, vamos dizer assim o seu trabalho aqui em Cajazeiras? Sim, no geral, mas como o nosso trabalho é assim independente, a gente sempre aparece não afetou tanto, tanto quanto assim não sempre aparece, eu tanto faço a produção dos trabalhos como também faço as restaurações então quando não tem assim, encomenda da gente produzir alguma peça a gente está trabalhando com as restaurações e está dando, tocando para frente a história Inclusive, cidades de outros estados que fazem parte do Brasil procuram o seu trabalho aqui na restauração até mesmo na fabricação de peças É sim, com certeza sempre vem aqui do Pernambuco, Ceará sempre essa região toda aqui aparece sempre os trabalhos aqui para a gente, tocando Ultimamente, qual tem sido o trabalho que você tem se focado mais? É mais na restauração, realmente a criatividade quase não está dando tempo não é assim, a gente toca assim para uma criação de uma peça porque a gente está sempre atendendo solicitação dos trabalhos, das restaurações Odesto, acho que é uma pergunta difícil para uma resposta difícil também Qual foi o trabalho até hoje que mais chamou a sua atenção e que você guarda detalhes na sua mente? Olha, essa peça foi vendida para uma senhora do Rio de Janeiro que passou aqui e levou cinco peças então essa foi, inclusive ela gostou muito, uma peça que tinha um metro e meio de tamanho chamava-se Liberdade uma peça de cedro e essa marcou uma peça que realmente tocou muito nossa sensibilidade Inclusive peças da Igreja Católica imagens quase que em tamanho real É real, a gente faz qualquer tamanho qualquer proporção de peça a gente faz cimento, madeira, agila e a gente está aí Modesto, a que se deve essa inspiração? Olha, no momento cada peça nos leva nos traz aquela inspiração você pega uma raiz, por exemplo começa a observá-la e ali vai surgindo ela própria vai nos levando a reproduzi-la aí a gente se inspira muito na realidade, do dia a dia da sociedade, do ser humano as lutas do ser humano para sobreviver, tocar a história então isso nos toca muito eu retrato sempre essa história aí Modesto, algumas de suas peças remontam a troncos de árvores a próprias raízes e eu pergunto aqui no sertão existe uma cultura do agricultor em fazer aquela chamada broca que é retirar todas as árvores para fazer o plantio da sua roça você também procura esses agricultores para que eles cedam essa madeira para você entrar em ação com o seu trabalho? Ah sim sempre nas queimadas eu vou lá eu observo aqueles troncos que foram queimados gastados pelo tempo e ali a gente reaproveita dali começa a surgir a arte a gente reaproveita a madeira mesmo ela já estragada essa que está boa essa que sugere as ideias realmente Inclusive você agora também está fazendo a restauração de um presépio já pensando o Natal é sim então o padre nos trouxe aqui um presépio completo para a gente restaurar as peças são peças antiquíssimas e a gente está dando um trato nela legal é algo realmente que chama a atenção pelo trabalho e muito bonito é muito bonito é uma peça antiquíssima um estilo bem barroco então a gente vai dar o trato nela foi danificada aqui uma peça aqui mas a gente restaura direitinho depois dá um pulimento geral pintura um verniz tal onde estiver danificada a gente recupera direitinho e tal ela vai sair novinha a peça a peça Legenda Adriana Zanotto